Por isso que nós convidamos você para vir aqui à frente, não é para poder tentar te envergonhar, inibir, pressionar, nada disso, isso nada vale Mas o seu ato, a sua atitude de fé, de que realmente você quer Jesus E nessa noite, aqui tem pessoas que precisam entregar a sua vida a Cristo Porque o Senhor quer te libertar de tudo isso que está te oprimindo e te destruindo E aqui tem pessoas que conhecem a verdade, mas estão numa vida erradíssima e você está correndo um risco Você está igual um kamikaze, indo direto para a destruição Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para parar com essa jornada da destruição e colocar você na jornada do céu, da vida e da vitória Se você quer ter um encontro com Jesus, se você quer se arrepender dos seus pecados E você quer que essa igreja ore, interceda por você, em nome de Jesus Saia aí do seu lugar, desça da galeria, onde você estiver, pode passar por esse corredor e venha aqui à frente Eu vou orar por você, Deus te abençoe filha Venha, eu sei que aqui tem gente Escute a voz de Deus A presença dele vai proporcionar a você uma nova vida Peça licença aí onde você estiver E venha aqui à frente que eu vou orar por você Jesus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida Não se importe com a opinião dos outros não, viu? Não se importa com a gozação e a esculhambação que você vai enfrentar no trabalho e na escola Não se importa com isso não Porque essa gente não pode mudar a tua vida não Essa gente que vai zombar de você Ia ia, foi na igreja, ia Essa gente não muda a sua história não, mas Jesus tem poder de mudar Saia do seu lugar Desça dessa galeria Venha aqui à frente, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa voz aí do seu coração não é minha voz não É a voz do Espírito Santo É o Espírito Santo que está dizendo Esse é o teu dia Esta é a sua oportunidade A decisão é sua Venha Oh, aleluia O Senhor vai te restaurar O Senhor vai te perdoar O Senhor vai fazer uma obra nova na sua vida Em nome de Jesus Venha Sabe, o Espírito Santo fala o meu coração Aqui nesse plenário Gente criada na igreja Você se envolveu com coisas que você não pode nem abrir a sua boca para falar Ninguém na sua casa sabe Mas a Bíblia diz que não há nada encoberto diante dele Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta Deus sabe tudo da sua vida Eu não sei, mas Deus sabe E o Espírito Santo está dizendo para você Que a sua chance de sair desse charco de lodo está aberta aqui Agora quem tem que entrar por ela é você Eu repreendo No nome de Jesus Todas as amarras Satânicas Que querem te prender Você está liberado em nome de Jesus Para sair aí desse lugar E vir aqui à frente Porque o Senhor quer restaurar a sua vida Saia daí agora Em nome de Jesus Porque Deus quer fazer algo grande na sua vida Deus tem coisas maravilhosas para você Mas está esperando a sua decisão Eu quero orar por você Venha Aleluia Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Venha Escute a voz de Deus Escuta o que o Espírito Santo está falando com você Rapaz, aqui Sabe, aqui nessa noite Aqui nesse auditório Rapaz, tem aqui um camarada que acompanha a mulher em tudo que é culto Ele até gosta Gosta de mim, inclusive Me assiste na televisão Mas isso não é suficiente Você acompanhar a tua esposa Você gostar de ver meu programa Deus quer mais Isso não salva você O Senhor quer fazer uma obra na sua vida O Senhor quer fazer uma obra na sua vida Ele está esperando a sua decisão E você não vai ficar impune diante de Deus não, meu amigo Você não Você conhece a verdade Você escuta a mensagem Sai aí do seu lugar Venha para Jesus agora Esse é o tempo de Deus Essa é a hora de Jesus na sua vida Aleluia Glória a Deus Você sabe o que o Senhor quer que aconteça com você? Você que é o homem da sua casa Essa palavra que Deus está colocando aqui no meu coração É para você dizer Eu e a minha casa servimos ao Senhor Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia 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 Jesus está aqui A sua presença é gloriosa A sua presença transforma o ambiente Aleluia Aleluia Eu creio que alguns vão sair daqui com o seu milagre Eu creio que alguns vão sair daqui curados Eu creio que alguns vão chegar em casa E o milagre vai estar esperando por você Eu creio que nesses próximos dias O Senhor vai manifestar o seu poder E vai fazer coisas grandes na sua vida Escute a voz de Deus Não fica preocupado com a opinião dos outros não Faz igual a mulher cananeia Faz igual o cego Pode falar o que quiser Eu vou continuar aclamando Ninguém vai me calar Volta enquanto o Senhor está te dando uma oportunidade Filho, filha Moça Rapaz Querido Querida É a tua chance Eu estou postergando porque você é precioso Você é uma pessoa preciosa Deus colocou o seu coração Sobre o ser humano Olha Tanta gente aqui na frente E vai chegar mais Você pode declarar comigo Que Satanás perdeu mais uma vez Eu fico imaginando que a Bíblia diz Que há uma festa no céu Por um pecador que se arrepende Imagina que festa está acontecendo lá agora Deve haver festa na igreja também Chega meu filho Estende a sua mão aqui em direção a essas pessoas Você está aqui na frente? Seu pensamento ou suas palavras? Para Deus Não tem problema Ele penetra na mente humana Penetra dentro da nossa mente Ele é onisciente Você pode falar com palavras ou com a sua mente Jesus perdoa meus pecados Jesus entra na minha vida Me ajuda Conta para ele aí o que está acontecendo com você Nós vamos te ajudar em oração Mas faça a sua oração Senhor aqui está Esta grande multidão de gente Estas pessoas ouviram a tua voz A tua palavra E creem Que a tua presença é poderosa Para transformar Para libertar Senhor nós entregamos essas vidas Nas tuas mãos Nós declaramos a sua vitória Nós declaramos que você pertence a Jesus E que ele vai fazer Uma obra extraordinária na sua vida Que Satanás não vai impedir Ó Senhor perdoa seus pecados Restaura Levanta Nós abençoamos a todos No nome de Jesus Amém E amém Aplausos 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 Obrigado.